Eu tive um homem que me deu todo o amor do mundo, mas pra mim não foi suficiente. Se tem uma coisa que me dá tranquilidade na vida é roer a unha. Uma pelinha, cantinho, que sobra e me acalma. Também adoro fazer compras no supermercado. Terminou, né? Terminou, deixa aí. Você vai usar mais? Me deixa em paz. Me deixa em paz. Sai! 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 Eu roubo o que eu quiser! Senhora! A senhora não pode fazer isso! O que eu quiser! Senhora! Senhora! Me solta! Me solta! Sai! Senhora! Depois disso eu não lembro de mais nada. Acordei aqui na clínica. Me contaram que eu berrei, que eu gritei, que eu me agarrei com a moça do caixa. E eu o apaguei. E eu não... foi isso. E aí, como eu estava com o uniforme do bombeiro, chamaram os colegas que me levaram para o hospital. Viva o enoico! Meu marido é uma pessoa... é uma pessoa maravilhosa. Ele é um homem bom. Bem mais velho do que eu. Estava tudo perfeito. A gente tem dois filhos. Aí eu me apaixonei por uma outra pessoa. E aí todo o resto perdeu importância. Ninguém entendia nada. Na verdade, nem eu. Acho que eu no começo também não estava entendendo. Boa tarde. Tudo começou quando eu mudei de trabalho. Aí eu tive que pegar outra linha de ônibus. Primeira vez que eu olhei para ela, eu senti uma coisa estranha. Boa, mas estranha. Cristiane morava no mesmo quarteirão que eu. Ela pegava as 13 no trabalho. Angélica, vem aqui me ajudar, fazendo um favor. Vou. Mas te levo lá, cara. Te levo lá. É, eu quero muito. Abre o teu olho que essa Cristiane é sapatão, hein? Cuidado que ela está de olho em você. Eu conheço. Guarda esse macarrão aqui. Ela pode destruir teu casamento. Ela está bebendo, né? Sapatão, eu sinto pelo cheiro. Eu minha vontade era dizer Esse casamento já acabou faz tempo, querida. E Hermeto e eu, a gente virou amigo. Eu me arrumava bem bonitinha e deixava as crianças na escola. E andava 10 minutos cronometrados no relógio para pegar o ônibus dela. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Melhor agora. Vamos lá. Obrigada. Peraí, peraí. Todo dia, de segunda a sexta, eu ia com ela até o ponto final, onde a gente tomava um café. E aí depois voltava. Você acha a mesa? Que eu sou bonita? Deixa eu ver. Não estou vendo direito. Chega mais pertinho. Mais perto. Que bonita não. É linda. Naquele momento, tudo parou. Eu entendi o que era se sentir viva. Eu entendi o que era o amor. Ai, acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Não acho nada, eu tenho certeza. É? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você tem alguma dúvida? Você me ama? Linda. Você me ama? Muito. Mais do que amava a Silvia. Ah, não, gente. Mais do que amava a Silvia. Ah, é próprio chato. Mais do que amava a Silvia. Ah, trouxe para você. Ah, é o quê? E aí, depois de uns meses, eu contei para o meu marido. Eu não procurei isso, Hermeto, eu, eu, isso aconteceu, sabe por quê? Eu já sabia, Anjinha, mas olha, pensa no que você quer. As pessoas não perdoem esse tipo de relação. Na novela pode ser uma coisa, mas aqui, na vida real... Não, não estou podendo falar, sim, falo, quero saber. Você foi lá? Eu comecei a ficar com ciúmes da Cristiane com a Silvia. Vai, que maravilha. É a ex-mulher dela. Eu vou passar aí, eu vou passar aí hoje, é. Tchau, amor. Aí você me conta tudo. Vou tentar sair mais cedo. Tá, tá bom. E aí, com ciúme, vem a insegurança. E com a insegurança, eu desespero, né? Oi, amor. Chegou. Ah, não, vai começar de novo? Vai começar de novo, não. Não, não, que eu não vou. Vai começar de novo, não. O que foi que aconteceu agora? Ai, que saco. Não, me explica o que aconteceu agora. Banho sozinha. Sai. Foi aí que eu comecei a ouvir a voz. Ela estava na casa da Silvia. 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 Não, não, não. Pode parar essa porca aí. Você está pensando que eu sou otária? Você vai ficar mentindo para mim? Você vai ficar mentindo para mim? Está me traindo da Silvia? Está me traindo da Silvia? É isso que você é? Vaca, puta. Olha que isso aqui é. Destruiu o meu casamento. Isso aqui é sapatão. É sapatão. Sou maldita. Cala, vaca. Para. Para. Por que você está fazendo isso? Não, você está maluca? Para com isso, Cristiane. Desculpa. Puta, maldita. Quebrei a casa dela toda. Vou destruir tudo. Sobrou até para ela. Estou maldita. Estou maldita. Fica chato. Estou maldita. A gente fica, calma. 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 Estou caracuda. Maldita. Estou maldita. E aí eu voltei a ouvir aquela voz toda hora. A Cristiane não gosta de você. Vou usar. Vou usar. Vou usar essa calcinha vermelha. Calcinha vermelha, sim. Ela gosta. Ela gosta de calcinha vermelha. Ela não gosta de você. Cala a boca. Cala a boca. A voz me dizia coisas horríveis. Ela ria de mim. Ela me diminuía. Eu comecei a me sentir uma mulher feia, fraca, traída. Mas pior que ser traída era ficar sem ela. Cris. Vai para casa, Angelica. Cris, não faz assim, meu amor. Você está fugindo de mim. Acabou. Não acabou. Não acabou, não. Me solta. Me solta. Me solta, me desculpa. Me desculpa. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser, Cris. Me fala o que é para fazer que eu faço. Pelo amor de Deus, eu posso ser uma porcaria de pessoa, mas eu te amo tanto. Escrita, eu não quero mais você. Parecia que eu era uma maluca, uma doente. Nesse dia, meu mundo acabou. E foi aí que eu surtei no supermercado. Eu acho que eu só vou sossegar no dia em que ela confessar. Ela confessar. Eu te traía com a Silvia. Aí eu vou poder dizer, aí eu vou dizer. Eu sabia. Eu vou poder dizer, aí 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 eu vou poder dizer,